Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuaria a escrever. Foi uma coisa muito engraçada, entendeu? Porque quando eu estava na universidade, lá nos Estados Unidos, eu tinha um professor de literatura de roteiro e ele dizia assim, quando vocês tiverem que adaptar qualquer coisa, não vão pegar livros tipo O Vento Levou, entendeu? São livros dessa grossura. Vejam um livro simples, pequeno, para vocês criarem uma nova obra a partir de uma obra original. E foi o que eu fiz. Eu estava na universidade, lá nos Estados Unidos, e eu, na biblioteca da Universidade de Nova York, eu fui com o dedo assim, olha, para ver um livro bem fininho, entendeu? Era esse aqui, assim. Livro bem fininho. O mais fininho de todos eu peguei. Aí depois eu comecei a ler, e estudando, pensando, recriando o próprio livro, foi assim que nasceu a Hora da Estrela. Eu crio uma nova obra a partir da obra original. Transmutação, sabe? A gente introjetar bem e participar bem, compreender bem a história, o personagem, entendeu? E sempre não esquecer de colocar-se a si mesma dentro da obra. Eu não queria atores conhecidos. Eu não queria... Eu tinha que criar, encontrar uma verdadeira macabéria, entendeu? A Marcélia veio para São Paulo para encenar uma obra teatral baseada na Hora da Estrela. Eu fui assistir. E foi assim que surgiu a Marcélia. O resto é trabalho meu de direção.